Até já! Malhação! Dado volta de férias e encontra maior confusão na academia. Trancado essa hora? O que é? É o que? Férias, reformas? Vai pegar fogo a partir desta segunda, cinco e meia da tarde. Fique ligado no novo pique da Malhação! Quem tem Globo, tem tudo! Azaleia não é feita de máquinas, é feita de Marinhas, Anas, Jusés. Eles fazem a maior indústria de calçados do país. Em troca, ganham o futuro. Projeto Azaleia 2001. Saúde, educação e transporte para toda a comunidade Azaleia. A Azaleia não é grande porque tem máquinas, é grande porque tem pessoas. A Azaleia foi بين nestas armadas de fantasia e roastários do país. A Azaleia foi aboli como um animalED�� sticking com達, sobalaba de canais. Asún e, em troca, ganham o sentido de uma Drive-Azão para toda a comunidade Azaleia. Code Anders City. Sejam em peric lazım às 14 mil horas. A Rádio隊 foi o fствê deесação estranha. A Rádio Fantania foi dirigindo contra uma está riot e não era de cura. Fora de cara, a cara do novo Chegando mais cedo? Com dor de cabeça, febre Ah, essa gripe vai me derrubar Traz seu chá com limão e o comprimido Eu tenho uma nova receita que tem tudo o que você precisa Chegou Vicky Pirena A única bebida quente que combina analgésico, vitamina C e o sabor do mel e do limão Aliviando a dor no corpo, dor de cabeça e febre da gripe E tudo isso com o conforto do seu chá É a gripe Que gripe? Novo Vicky Pirena, a receita mais quente contra a gripe O projetista David Clarence vai falar sobre a instalação de um grande brinquedo do Parque Terra Encantada Mesmo sendo um técnico, ele será bem direto na sua explicação Em primeiro lugar Corredeiras Uma descida de 600 metros, cheia de obstáculos e emoções Uma das 30 frações do mais moderno parque temático da América Latina Terra Encantada, em outubro Por trás de um simples alô, existe a tecnologia NEC, unindo pessoas e melhorando nossa qualidade de vida Dominando a tecnologia das telecomunicações, a NEC transmite informações cada vez mais rápidas e precisas Abrindo caminhos que vão além da imaginação Não importa para onde o mundo vá A NEC está preparada NEC, a imaginação dos sem limites Campeonato brasileiro, neste sábado, América de Natal e Botafogo Mais um desafio ao vivo América de Natal e Botafogo, neste sábado, depois de a indomada Futebol 97 Quem tem Globo, tem tudo